É o chefe. É o chefe. Muito obrigado por ter vindo. Eu vou mostrar algumas fotos pra vocês. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. A compressa. E essa... O que você vê nessa imagem? Atrasado. É meu design de moda. O que eu faço está perdendo o jardim da casa dele? Esse é o que eu tive. Pode ser na parte de finanças, pode ser na UDH. Mais uma. O que eu faço está perdendo o jardim da casa dele? É o que eu faço e não tem cara de empregado da casa, não. E essa... Ele está saindo do trabalho, voltando pra casa. Eu achei grafiteira. Tem jeito de grafiteira. Um grafite é uma arte. Não é vândalo, não. Não é um vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém fechando o muro. Fechadora. E essa? Motorista. Motorista particular. Jardineira. Fechadora. Bom, ele... É um segurança de shopping. Fechadora. Poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. Escolhendo uma boa população com o cara. Esse é o racismo institucional. E isso tem consequências sérias. O que... Essa foi esse. Jacinto.